Pessoal, boa noite. Vamos reiniciar. Então, deixa eu me lembrar, até não me lembro qual é o título da conferência de hoje. Está ali? Big Data. Está aqui, está aqui. Estou olhando aqui. Big Data e Machine Learning. Então, eu quero apresentar para vocês o Flávio Kapzinski. Que é o conferencista de hoje. O Flávio é meu amigo e colega. E acho que isso já serve como uma boa apresentação, como eu costumo dizer. Mas, assim, porque apresentar o Flávio é algo humilhante para nós que somos pesquisadores. Porque o Flávio não é pouca coisa. O Flávio atualmente é membro da Academia Rio Grandense de Medicina e da Academia Brasileira de Medicina. E colando algumas coisas aqui de uma apresentação que ele me passou. O Flávio publicou nove livros... É um dos pesquisadores, um dos mais importantes pesquisadores e autores na área de psiquiatria e neurociência. E a área que ele é especializado, ou bastante conhecido, é a da pesquisa com transtorno bipolar e depressão. E transtornos do humor. Está entre os pesquisadores mais citados do mundo. É isso que eu costumo dizer que é um pouco humilhante. Porque se a gente for olhar o índice H do Flávio, ele passa de 300. Então, nessa área da saúde mental, no Google Scholar, se a gente for olhar lá caras da saúde mental que tem um índice H alto no Google Scholar, vai estar lá caras como o Flávio e o Michel Foucault. Então, com a diferença que o Michel Foucault não publicou artigos, não era um cientista. Só publicava livros e republicava livros. Então, na verdade, com isso eu posso dizer que o Flávio está acima do Michel Foucault. Isso que eu não disse no Freud também. Mas publicou nove livros e 579 artigos científicos. Seu PHD foi realizado no King's College, em Londres, no Instituto of Psychiatry. Eu me lembro disso porque logo depois que terminou a faculdade, sou colega de turma do Flávio. O Flávio foi um dos nossos colegas que resolveu se dedicar à área de pesquisa. Ele foi para o Reino Unido e, se eu estou enganado, depois do doutorado, acabou voltando como professor do Departamento de Psiquiatria da URGS. E o que se diz é que o Departamento de Psiquiatria da URGS, que já era um departamento importante, os nossos professores eram referência em várias áreas, tanto da psiquiatria como da psicanálise. Há pouco faleceu o Hélice da Rigo Busnello, que era uma referência também na área da saúde coletiva. Mas, eu diria aí, eu que estou dizendo, Flávio, eram pesquisadores importantes, mas que eram importantes dentro do nosso país, fundamentalmente. O Flávio inaugurou no Departamento de Psiquiatria uma outra época do departamento. Ele passou a se tornar um pesquisador com conexão internacional, redes internacionais de pesquisa. Então, isso é reconhecido pelos teus colegas, é reconhecido por todo mundo. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul cresceu com o trabalho do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria na URGS, que logo, logo passou a ter nota 7, já vem tendo, acho que ainda, nota 7 na CAPES, graças, e é dito, ao trabalho do Flávio e do grupo de pesquisa dele. Eu não sei se já tinha algum laboratório na área de psiquiatria e pesquisa com a psiquiatria chamada... Translacional. É, ou translacional, ou psiquiatria que não é só da área da psicanálise e dos estudos de psicodinâmica, mas assim, da psiquiatria, o pessoal chama de organicista, mas eu não sei se biológica é. Ou seja, surgiu um laboratório com pesquisas de ponta e com conexão internacional. Me lembro de relações que tu tem com gente da Austrália, ali da região da Finlândia e Noruega, Escócia, o Reino Unido, e mais recentemente, o Flávio foi para o Canadá como professor na McMaster University, onde ele ficou por um tempo e já segue ainda com vínculos como professor emérito, é isso? Voltou para o Brasil, né? Está ainda, está novamente aqui com vínculo ou não. Na verdade, como ele estava dizendo para nós, nunca chegou a perder o vínculo que tinha com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então está aqui no Brasil agora novamente e também teve um período que ele trabalhou como professor convidado em Paris e em Houston, que foi um pouco antes de ter ido para a McMaster, não é? Enfim, é membro da Academia Brasileira de Ciências e do Royal College of Physicians and Surgeons do Canadá e membro titular da Academia Nacional de Medicina e diretor fundador do Center for Clinical Neuroscience da McMaster University. Então, é uma honra estar com o Flávio aqui, um prazer estar com um amigo e já esteve aqui conosco, não sei se vocês se lembram, Inácio estava nos lembrando, no evento que a gente organizou o colóquio que ocorreu durante o período da pandemia, o Flávio já tinha tratado desse assunto que ele vai tratar e a gente vem conversando, eu e o Flávio já há algum tempo sobre isso, ele tem insistido muito para que eu estude essa temática, a escolha que eu fiz no nosso projeto para a humanidade de colocar essa temática como uma das nossas quatro grandes temáticas de pesquisa foi basicamente influenciado pelo Flávio e por quanto ele tem dito para mim que esse é um tema que a gente da filosofia e da filosofia que estuda também saúde tem que estudar. Então, enfim, vou passar a palavra para o Flávio e espero que a gente tenha um bom debate hoje de noite. Muito obrigado. Bom, até o cara fica se sentindo meio mal aí depois dessa apresentação do Marco, mas vamos ver se a gente consegue apresentar alguma coisa à altura. Então, eu acho que é importante a gente ter essa visão que o suicídio, eu vou falar essencialmente sobre esses modelos de predição, que se chama de Machine Learning, como formas de prever ou predizer quem vai cometer suicídio. A taxa global de suicídio tem caído, mundo afora, e nas Américas tem aumentado substancialmente em 17%. E no Brasil, particularmente, não está atualizada essa apresentação, o Brasil vem subindo bastante suicídio. Nosso estado, Rio Grande do Sul, é o que tem maior índice de suicídio, que é 12 por 100 mil habitantes por ano. A taxa do Brasil subiu, era baixa, tipo 4 por 100 mil por ano, e agora está bem mais alta, chegando a 7 por 100 mil por ano. E a pós-pandemia acelerou, se a gente plotar a curva, ela já vinha subindo e ela subiu de maneira exponencial. E tudo indica, a turma lá do INSP e outras, tem uma lá na Fiocruz, que se chama ICICT, e eles têm um centro que ele sintetiza dados do Brasil, eles atribuem esses suicídios a jovens, particularmente jovens desempregados, que é um problemão no Brasil, o jovem sem emprego. O suicídio é um comportamento complexo, em geral, quem comete suicídio está sofrendo de uma doença mental, mais comumente depressão, mas não é uma coisa, assim, uma causalidade linear, ele é multifatorial, um comportamento complexo multifatorial. Um problema do suicídio é essa mortalidade extremamente alta entre jovens, particularmente entre mulheres jovens, mundo afora, todo mundo, e no Brasil não é diferente. Então, a gente vê que as mulheres seguem sendo uma população em desvantagem e as mulheres jovens são particularmente, talvez, submetidas a um nível ainda mais elevado de pressão. Então, as taxas de suicídio, elas tipicamente são mais altas em homens, as tentativas são mais altas em mulheres e os homens fazem tentativas mais letais, com arma de fogo ou enforcamento ou pulando de altura, e acabam morrendo mais. E assim, então, podemos ligar a questão do suicídio com a questão do Big Data, da inteligência artificial. A inteligência artificial, que é um termo genérico, tem dentro dela uma técnica chamada de Machine Learning, que é amplamente utilizada na área médica, epidemiologia, não sei se vocês na área humana ou na filosofia estão usando, mas é uma técnica interessante. e na área médica, particularmente, com a possibilidade de programar estatística num programa chamado R, que tem esse pacote, quase todos pós-graduações têm gente trabalhando com Machine Learning. Dentro do Machine Learning tem uma outra forma de processar dados, chamada de Deep Learning, e essa Deep Learning tem ainda um método mais específico chamado de Redes Neurais. Todos eles são pacotes que, basicamente, dando uma explicação muito breve, eles fazem duas coisas, que é diferenciar num universo de frutas, por exemplo, eles, a gente bota ali e vai ensinando o algoritmo ou a máquina, e aí diz assim, isso é maçã, isso é laranja, e ele treina de novo, isso é maçã, isso é laranja, e depois ele aprende sozinho, e ele começa a diferenciar automaticamente, isso é o Machine Learning. E o Deep Learning e as redes neurais, eles são mais ou menos avanços do Machine Learning. O Machine Learning é empregado, hoje em dia, em muita coisa. Ele começou em 1956, aqueles eram os computadores disponíveis na época, ele era o primeiro autor a desenvolver o Machine Learning para jogar damas, e depois isso foi se desenvolvendo. Hoje em dia, o Netflix faz as nossas escolhas pelo Machine Learning, o Google faz as buscas usando o Machine Learning, o Gmail, o Facebook, e alguns usos, inclusive, hoje em dia, quem vê esses filmes de crime, vê que tem o detetive, tem o herói, e tem sempre um cara da ciência de dados, e está ali verificando as possibilidades de que tem quem tenha cometido um crime ou não. Então, isso aqui é o que eu estava dizendo, a gente pega uma matriz de dados, treina a matriz para criar um modelo que separa uma coisa de outra, essa é uma aplicação, e a outra aplicação é prever coisas, então, prever suicídio, ou prever, predizer, né, predizer em psiquiatria, por exemplo, quem terá depressão no futuro, né, quem terá doença bipolar, todas essas predições são feitas com esse tipo de modelo, né. E aí, então, na medida que a gente cria o modelo, esse mesmo modelo vai se ajustando, né, dentro desse esquema de Machine Learning. que eu acho que tem várias possibilidades interessantes, e por isso eu tantas vezes falei para o Marco, porque ele é um conjunto de algoritmos, tá, que os programadores fazem e disponibilizam, e depois que ele é botado em funcionamento, ele é uma black box. Nenhum matemático consegue dizer exatamente o que ele faz, porque ele usa uma lógica não linear. Por exemplo, ele pode achar ou aprender, né, um algoritmo desses pode aprender que uma coisa é maior que outra, né, medindo altura, isso é linear, mas ele pode dizer assim, esse animal é um mamífero, porque ele tem quatro pernas, e no réptil, esse outro que é tal, ele não tem perna. Então, ele pode usar categorias e medidas, ele usa tudo ao mesmo tempo. E vou dar um exemplo do que que resulta disso. Por exemplo, em medicina, começaram a fazer lâminas de tumor para ver o que que era benigno, o que que era maligno. E aí, foram ensinando a máquina, e a máquina começou a aprender, identificou, e ela começou a não errar nunca, o que estatisticamente também a turma estranhou. E aí, depois viram que, quando lia a lâmina, o patologista do lado da lâmina, ele botava M e B, e a máquina lia aquilo ali, né. Então, a máquina leu o que ela quer ler, o que tem para ler, né. Então, às vezes, saem algumas coisas interessantes desse tipo. Então, por exemplo, ela serve para predizer em medicina a conversão de um diagnóstico para outro. Por exemplo, quem tem depressão tem mais propensão a ter demência. Então, um modelo desses pode predizer quem virá a ter demência. Pode predizer quem cometerá suicídio, né, e ou resposta a diversos tratamentos. Então, esse aqui é um estudo, né, eu quero mostrar para vocês que a gente usou, então, esses bancos de dados disponíveis, né, eles estão... hoje em dia, a maioria das pesquisas grandes é feita pesquisa, o grupo de pesquisa tem um X de anos, tipo cinco anos para usar os dados, e depois eles vão para domínio público, e qualquer um que pedir acesso pode ganhar e fazer as suas análises. Então, esse é um banco americano, e nós vimos que o que mais predizia suicídio até nem foi depressão, foi na população americana, foi ter problemas de personalidade borderline, estresse pós-traumático, ser asiático, e ter uma crise financeira. Essa aqui... Em pessoas que sofriam de depressão, aí o modelo mostrou que tentativas prévias de suicídio, borderline, entradas em hospital, ser asiático e ter depressões menos importantes como a distimia, e ter mais educação, também prediziam. Esse é também um outro uso que nós fizemos, e aí eu vou explicar um pouquinho a história de como isso aconteceu. Quando eu estava de professor convidado em Houston, aí tinha uns matemáticos que estavam começando com essa história de machine learning, e um aluno meu na época de doutorado sanduíche, era um brasileiro chamado Ives, Passos, e ele fez o colégio militar em Fortaleza, e ele era bom de matemática. E aí ele foi conversando com esses estatísticos, e ele aprendeu a programar no R, fazer machine learning. E aí a gente estava procurando coisas para prever, e eu disse, olha, por que a gente não pega os diários da Virginia Woolf, que ela escrevia, desde a adolescência ela escrevia todos os dias, e tentou suicídio várias vezes, e vamos ver quem sabe, usando o texto da Virginia, vamos ver se isso poderia predizer os momentos que ela tentou suicídio. E aí, de fato, essa predição deu certo, a gente publicou naquela Plus One, e antes dos momentos que ela fez as tentativas, ela tinha uma nuvem de palavras diferente daquelas onde ela não realizou tentativa, e a gente conseguiu prever em tese quando ela tentaria através da escrita, com uma acurácia de 0.8, que é bem interessante, não é perfeita, mas serve para ilustrar essa possibilidade curiosa. E aí, eu acho que essa é outra área que pode interessar vocês, que é a questão dos dilemas éticos, prever quem cometerá suicídio, ou quem terá demência, pode ser uma coisa perigosa também, porque a gente, em pessoas que já sofrem de problemas e discriminações, a gente colocar ainda uma futurologia, dizer que eles estão em risco de ter uma coisa futura que eles não têm, Então, isso nos preocupou, particularmente porque nós fizemos lá na McMaster também, pegamos uma população forense, pessoas que cometem crimes, mas porque elas têm esquizofrenia ou outras patologias mentais. E aí, nós, através desses algoritmos, a gente conseguia prever quem ia recidivar no crime. E aí, no que a gente conseguiu fazer isso, a gente foi para o departamento de filosofia lá e falamos com... Lá tem o tal do eticista, e aí falamos com o eticista, e aí falamos com o Marco também, e aí a gente fez um artigo, até que eu não trouxe aqui, mas essencialmente era comentando que esse é um problema, mas talvez essas predições com os devidos cuidados possam ser usadas desde que exista uma curadoria em comitê de ética por eticistas e uma imbricação importante com as áreas humanas para que não exista o que a turma tem comentado e é um dos temores na área de inteligência artificial, que é um uso selvagem desses dados, em detrimento de valores humanísticos que se demorou tanto tempo para cultivar. Na medicina, nós podemos dizer que a inteligência artificial mudou já o cenário de forma importante, porque quando as pessoas vêm fazer uma consulta, elas mesmas já consultaram o Google, elas já têm várias hipóteses imaginando o que elas podem ter, o que elas não podem ter. Muitas vezes as pessoas descobrem sozinhas o que elas têm através desses métodos e aí então, nesse artigo de 2016, eu acho, nós falamos que a relação do médico com o paciente ela seria modificada ali naquele cilindro são os dados, através dos dados, através dessas mídias que tem Fitbit e tal que fazem predições em saúde e aí então aquilo que a gente tinha entre o médico e o paciente agora virou algo bem mais complicado com todas essas tecnologias. Nós escrevemos um livro sobre isso, Personalized Psychiatry, editamos pela Springer, e agora, bem recentemente, fizemos um outro que a gente chamou de saúde mental digital, que é sobre essas possibilidades de criar predições na área de saúde mental. Esse meu ex-aluno, que agora é professor do mesmo departamento, fez uma versão em português chamada Psiquiatria Digital e até uma visão mais recente do que esse inglês, ele incorporou algumas novidades e publicaram pela Artmed, está disponível pelo Amazon. E nós achamos que, para a nossa área, usando de forma adequada e com a devida curadoria, pode evitar mortes por suicídio. Quem teve, se algum de vocês teve suicídio na família, sabe o drama que é. E essas pessoas, de fato, passam por momentos muito difíceis e, em geral, não é uma tentativa só, vai indo, aquilo até que um dia acaba se matando. Então, aqui estão as nossas fontes financiadoras e aqui eu encerro. Espero que esse tema tenha sido de interesse e possa criar discussões e mais pesquisas na área da filosofia e da ética. Obrigado. Bom, a gente tem um bom tempo para conversar com o Flávio e tentar esclarecer algumas coisas tanto sobre o uso da inteligência artificial e desse modelo na medicina ou na psiquiatria, como tentar explorar algumas questões que ele levantou, inclusive algumas questões de filosofia e ética. Então, eu vou primeiro abrir para que o público possa fazer questões e comentários. Eu mesmo já falei bastante hoje, então eu vou primeiro ouvir vocês e depois eu faço meus comentários também junto com o Flávio. da lei, então, começando. Pode ser. Obrigado, Flávio, pela apresentação. Excelente. E, por favor, se você pudesse voltar para o slide dos dilemas éticos. Eu achei tudo muito interessante. Eu tenho só uma questão sobre isso, sobre... Ah, tá, era mais um artigo. Bom, claramente você diferenciou, digamos assim, na predição do suicídio, circunstâncias diferentes. Eu imagino que você acompanhou um pouco o caso do suicídio do professor Cancelier lá na USP. E teve uma série de condicionamentos sociais, o fato de ele ter sido preso injustamente, que a operação tenha sido feita pela Polícia Federal num momento que tinha um autoritarismo, vinha de circunstâncias até do jeito que procedia a Lava Jato, etc. Então, parecia um pouco impossível de predizer. No entanto, depois também se descobriu que ele era... Ela era depressiva, que tomava medicamento, etc. Vivia sozinho, era separado, vivia sozinho, apesar da família poder acompanhar. Mas ele nunca tinha tido, digamos assim, segundo a família, tentativas de suicídio. Então, talvez isso... Então, por aí já vai uma pergunta, parte da pergunta, né? Torna mais difícil essa predição, né? E eu imagino que em outros casos, com outras circunstâncias, mesmo que não tenha, digamos assim, condicionamentos sociais fortes como esses, né? O pessoal perde o emprego, perde a liberdade, etc. Mas ela tem um histórico de... de tentativas de suicídio, talvez fracassadas, né? Você pôs até as questões aí dos índices por gênero, né? Que no caso masculino é mais efetivo, um no outro e tal. A minha questão seria essa, assim, sobre esse dilema, né? Porque pareceria também que a gente daí... A minha questão, no fundo, é essa. O que fazer diante da predição, né? Parece que em alguns casos, como o do canceleiro, não teria muito o que fazer. Mas em casos onde já tem pessoas depressivas com histórico de tentativas, a predição parece se tornar mais, assim, probabilisticamente falando, mais acurada, etc. Essa pessoa vai tentar uma terceira, quarta, quinta vez, né? Então, a minha pergunta é até por curiosidade, quer dizer, se a gente não toma o dilema ético como um dilema real, quer dizer, no sentido em que, bom, tem algumas tensões, tem dificuldades, mas também tem o que fazer caso tenha uma probabilidade alta de uma nova tentativa, o que que eticamente... Porque isso também é uma questão ética daí, né? Não é só o dilema. É diante de pessoas que têm uma probabilidade maior de vir a cometer novas tentativas, digamos, o que que se faria, o que do ponto de vista psiquiátrico se recomenda, digamos, que se faça, né? Eticamente falando. Obrigado. Claro. Bom, excelente pergunta. Então, a gente acompanhou, né, esse fato aí do reitor da UFSC, que acabou cometendo o suicídio. Esse é um caso, assim, que psiquiátricamente ele tem uma área que se chama tanatologia, que estuda pós-evento, ela vê todos os condicionantes, né? Então, nesse caso, né, um homem de meia-idade que mora sozinho, que está separado, ele está acumulando já vários fatores de risco. Se ele tem uma doença mental que tinha, porque ele tomava algum remédio, alguma coisa ele tinha. Aí, já, o risco dele já aumentou substancialmente. E o estresse pior que existe, né, em todas as medidas de estresse, é o encarceramento, né? Então, ele foi preso, né? Então, ele é um sujeito que, ele estaria sob altíssimo risco, né? Então, se tivesse um serviço social atuante, possivelmente teria sido evitada essa morte. Então, por isso, a gente acredita que esses modelos terão um impacto que vai ajudar muita gente. A gente está falando aqui do suicídio, mas nós podemos falar de outras coisas, câncer, né, câncer, ou então outras inúmeras doenças que a gente pode predizer que elas vão ocorrentes, mesmo que elas ocorram, né? A questão que eu acho que é interessante filosoficamente é que essa predição já é possível. A gente pode fazer isso, né? Podia antes da inteligência artificial, e agora a gente pode, só que com muito mais precisão. Uma outra coisa que talvez seja do interesse de vocês é saber que essas predições, elas não são predições para grupos, tá? Quando a gente desenvolve um algoritmo preditivo, entrando os dados do indivíduo X, sai uma predição X para ele. Não é para um grupo de pessoas com essas características. Então, existe essa possibilidade muito interessante de fazer predições individuais, né? E isso já está aí. Então, fazendo esse comentário, mas respondendo a pergunta, esse é um caso que acumulou muitos fatores de risco, né? Possivelmente, se ele fosse, se esse caso fosse detectado e adequadamente manejado, agudamente, ele não teria cometido suicídio, e tem dois métodos que a Anvisa aprova, né? Um deles é uma medicação chamada ketamina, um anestésico em doses baixas, que tem forte efeito antissuicida agudo, né? Então, curiosamente, né? A gente pensa que muitas vezes a decisão, quero me matar, não quero me matar, é apenas uma decisão filosófica, e a gente se surpreende que, dando essa injeção, uma pessoa muda de ideia, assim, rapidamente, né? Então, há um condicionante biológico na questão do suicídio. E um outro método que muitas pessoas acham, assim, que é uma coisa muito retrógrada e selvagem, é o choque, o eletrochoque, que funciona e é usado em todas as universidades que têm um curso de medicina, que tem, daqui a pouco vai ter também, se usa o ECT, e ele também tem essa propriedade de reverter esses quadros onde a pessoa quer se matar de qualquer jeito, né? E isso tem levado a algumas campanhas de saúde pública. Quando eu estava no Canadá, tinha uma que é assim, não cometa o suicídio, e aí tinha parênteses, hoje, porque se a pessoa não comete naquele dia e ela fizer uma intervenção, a chance é que ela não cometa, né? Então, eu acho que esses algoritmos serão muito úteis e eles precisarão, com certeza, de uma curadoria das áreas humanas para que eles não se tornem coisas selvagens, e, por exemplo, uma pessoa que não cometeu nenhum delito, mas ela tem altíssima probabilidade de cometer, ela daqui a pouco está sendo presa sem ter feito nada. Então, existe aí uma situação complicada. Eu conheço, né, se já há um dispositivo, algo que possa incorporar essa tecnologia para que ela seja utilizada não imbamente no sentido de estópico, mas que ela possa ser utilizada pelas pessoas. Se não existe esse dispositivo, a primeira pergunta é se há, se está tendo em vista a possibilidade de construir uma espécie de... Eu vou utilizar aqui uma tecnologia muito, uma logística, pode ser uma vacina, uma coisa que aconteça antes, não imunize, mas, enfim, permuta algum tipo de capacidade e possibilidade que a pessoa comece a ser um símbolo. E, se sim, se você virou alguma possibilidade de conectar o estatão do EPC, não sei se é um aplicativo, é conectar... restringir o acesso a esses dados, conectar com um psiquiatra, com um médico, para que ele possa fazer a devida análise desses dados, das informações, e, principalmente, intervenção, não em, talvez, confissória, mas em algo assim preventivo. Então, isso já está em andamento, eu não me surpreenderia, assim, se nos próximos um, dois anos, o FDA primeiro aprove algum tipo de dispositivo e depois a Anvisa vem aprovar. Quando eu estava lá na MacMaster, um dos editais que a gente ganhou foi para, com base nesses estudos, construir um algoritmo, seria um algoritmo, né? E aí, o nosso era através de padrões de voz. Então, a maneira que a pessoa falava alimenta o algoritmo e, em tese, poderia predizer a comportamento suicida. E aí, um outro algoritmo de um outro grupo de Toronto, ele já, com o consentimento prévio do indivíduo, ele já lançava um alerta para o chamado Circle of Care, que é, em geral, um amigo ou a esposa, marido, etc., ele mandava um alerta dando essa possibilidade de que se fizesse alguma intervenção. Então, essa é uma tecnologia emergente, ela deve chegar a qualquer momento e isso vai gerar muito debate filosófico, eu imagino, porque como intervir em algo que ainda não aconteceu, né? Na prática, é interessante, mas é também estranho, né? Que a gente faça coisas e ainda tome atitudes sobre coisas, eventos que ainda não ocorreram. Eu acho que suicídio, todos nós temos consciência que é uma boa coisa, né? Impedir uma morte. Mas quando entra nesses que são pacientes psiquiátricos que já cometeram delitos e aí, então, eles são soltos e se sabe, assim, um grau de precisão bem razoável que eles cometerão um novo delito, faz o quê? Mantém ele mais restrito, investiga mais, é difícil saber, né? Bianca? Flávio, uma pergunta. Tu mostrou ali na predição que vocês fizeram da Virginia Woolf que a linguagem dela, né? O vocabulário dela começava a mudar cerca de 60 dias antes das tentativas, né? A minha pergunta seria o seguinte, num modelo que você tem uma predição que começa, digamos, né? Dois meses antes da pessoa tentar o suicídio, três meses, tudo, qual seria o momento de intervir e se o algoritmo te daria esse momento de intervir? Porque, por exemplo, talvez 60 dias antes da tentativa, ela não tivesse, de fato, já ideia, eu vou tentar cometer suicídio. Ela não percebesse essa mudança, né? A máquina te falaria quando intervir, tu interviria lá 60 dias antes ou tu interviria, assim, mais perto? Essa seria a minha pergunta. Em que momento seria isso? Então, em tese, quando a gente publicou esse estudo lá em 2017, eu acho, por aí, vamos até ver aqui, em 2018. Fizemos em 2017, publicamos em 2018. Na época, isso aí era ainda muito teórico, tu vê como está avançando, né? Agora já não é mais teórico, tem até praticamente aplicativos. E na época era uma possibilidade, né? Quem sabe, né? E tal, e por isso a gente pegou e fizemos um estudo de um único indivíduo para ver isso aí na prática. Esse ficou dois meses porque a máquina escolheu dois meses. A máquina disse, assim, mais ou menos dois meses antes a linguagem muda e ela tentará suicídio. Isso, claro, que está longe de uma coisa prática, né? Porque dois meses é muito tempo. mas eu acho que hoje em dia um algoritmo melhor, ele diria com bem mais acurácia quando que é o momento mais crucial. E a história do suicídio também é interessante mencionar que ela não é um evento isolado. Ela, em geral, é uma história longa como foi a do reitor que ele já tinha um problema prévio, ele já enfrentava alguma diversidade, tudo isso estava debaixo do radar porque ele funcionava bem, aí ele é preso, aí isso produz uma grande injúria moral pra ele e talvez é intolerável e aí daqui a pouco ele comete suicídio. Então, sempre é, quase sempre, o suicídio é um resultado e inclusive com tentativas prévias frustradas. Agora, eu estava no consultório antes de vir pra cá e aí um rapaz com, ele sofre de espectro autista, ele já fez super brilhante, passou em primeiro lugar para vários vestibulares e tal e não faz muito tempo ele recebeu o diagnóstico e ele entrou no que ele chama de uma crise existencial e aí hoje ele me falou, olha, eu tô, pensei em várias coisas e eu quero me matar, eu não quero viver assim. E aí então, chamei a família e já dei as orientações porque ele tem, não pela máquina, mas pela estatística, ele tem altíssimo risco. Ele é jovem, ele tem uma doença crônica, ele tá sob estresse e ele tá deprimido e ele falou que vai se matar e ele tem até um método, ele disse que ele tomaria um excesso de tiro anual porque ele leu na internet. Então, ele tem altíssimo risco. Se nós tivéssemos o algoritmo, o algoritmo ia estar, assim, mandando red flags, né, por tudo. Eu penso nas implicações, né, por exemplo, nós sabemos, né, todos nós, assim, que esses dados que a gente produz, mandando pras redes sociais e tal, eles são processados e eles servem pra inúmeras finalidades que não foi a nossa intenção inicial. Então, nós, quando verificamos essa questão de que nós podíamos prever quem cometeria um delito numa determinada população já estigmatizada, a nossa preocupação foi chamar, né, a turma aí da área de vocês e ver como é que como é que se faz, porque a grande questão é assim, ó, isso é um fato que já está dado, isso será feito, esses apps vão existir, ah, tu é da inteligência, é, melhor ainda, né, então, como, muito melhor que eu, sabe que isso aí já está feito, tá, isso aí, teoricamente, é um problema resolvido, ele atrasa um pouco na medicina porque tem que aprovar nessas agências, né, agências regulatórias como o FDA e aqui no Brasil a Anvisa e elas são bem conservadoras, elas exigem muitas provas e contraprovas e elas também só pesam o risco e o benefício, então, não é bem assim para obter uma aprovação para usar isso como uma tecnologia de saúde, mas, para a turma da TI isso é um problema resolvido, é isso aí. bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, antes da pessoa tentar uma primeira vez, a estatística, pelo menos, nos diz e o modelo aqui, olha só o que o modelo diz, deixa eu só ver aqui bem o que que é o modelo, o objetivo um, criar um algoritmo de machine learning com variáveis de fácil acesso para identificar indivíduos que estão propensos a tentar suicídio nos três anos seguintes, o objetivo dois, criar um modelo de machine learning usando os participantes dessa corte chamada NESARC com depressão, então um sem depressão e o outro com depressão, aí então o sem depressão aí tem esses modelos, né, são redes neurais, random forest, elastic net e vai dando as performances, né, então tem uma taxa de predição, uma taxa de erro, né, e aí vimos que elastic net era um modelo, era um pacote do R, né, que daria um melhor resultado com uma área debaixo da curva de ponto 9, que é uma excelente, tá, então, usando variáveis comuns, deu para prever dentro de três anos quem cometeria, tá, pela primeira vez, então, três anos antes, já dá para saber, usando variáveis do tipo sexo, idade, se é homem, se é mulher, o tipo de estresse que sofreu, qual é a educação, do que que se alimenta, o que que faz, papapá, papapá, já dá para prever, né, e aí, as coisas que se, todas essas aí entraram no modelo e, em geral, elas são ligadas a ter doenças psiquiátricas, quase todas elas, a primeira é uma doença psiquiátrica da personalidade, borderline, a segunda é estresse pós-traumático, pessoas, tipo o do reitor, que sofreu um trauma, é um estresse pós-traumático, ser asiático, eles cometem mais suicídios nos Estados Unidos, ter o que fica isso não ser, não é surpresa para ninguém, ter uma personalidade esquizotípica, são essas pessoas extremamente tímidas, ou ter depressão crônica, que é a distimia, ou ser um nativo americano, e também é uma população em risco, assim como são os nossos índios, a população brasileira que tem mais risco de suicídio é índios e jovens e mulheres, e todos esses outros aí, então, vocês veem que no meio de, por exemplo, educação, high school, é preditora de suicídio, aí, na verdade, é porque universidade previne, ser universitário comete menos do que high school, ser parado e divorciado, ter problemas psicóticos, etc., então, ter doença mental é um, eu resumiria esse slide como ter doença mental é um grande fator de risco, isso. Certo? Certo. 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 E daí, o senhor não falando eu estava com o que a gente teve que uma coisa que a gente só não tem mais a ver de vontade. Certo. Mas aí, entraram uma pessoa muito bem que foi que a gente E o que é o problema? E o negócio é um importado, porque se eu entrar numa máquina de 100 minutos, a máquina não vai parar. Ela vai me plantar, ela vai me plantar, ela não vai parar, porque eu não me estrelá-la a cada. Eu também, eu tenho que ir em um diferente que eu tenho para a mesma questão. é o o o o o como se é o final. Mas se a gente não, alta habilidade, ou se tem a minha matéria, 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 ou se tem a minha matéria. Entendi. Deixa eu comentar. Altas habilidades, só para quem não está familiarizado, como diz a palavra, é ter um QI acima de 130, a definição mais escrita. Mas ela é um pouco flexível. Às vezes as altas habilidades, elas saem para uma habilidade só como artística ou musical e nas outras não. Então, essa é a terminologia. Quem tem altas habilidades, curiosamente, está mais em risco do que quem não tem altas habilidades, porque esses indivíduos, eles têm uma sensibilidade maior a muitas situações de estresse e até de serem confrontados em um grupo, eles ficam muito, a gente chama em psiquiatria, paranoicos, e aí acabam se estressando mais ainda. Então, essa é uma área em aberto, a própria altas habilidades é um assunto pouco estudado, ele não entra exatamente na psiquiatria, porque ele é um ramo mais da pedagogia, então, quando identifica um aluno com altas habilidades, é importante dar para ele as oportunidades adequadas, porque é daí que virão coisas muito geniais. São essas pessoas que fazem essas coisas, mas elas têm mais chance de terem problemas. Isso é tudo verdade, como tu mesmo colocasse. Uma pergunta mais, pegando o gancho aqui, do que o Daniel falou, o senhor tinha dito que esse algoritmo, esses algoritmos, eles são mais voltados para os profissionais da área da psiquiatria, né? Só que, eu não sei exatamente, mas eu imagino que haja um dado que aponte que tem muitas pessoas que são suicidas, mas que não têm diagnósticos, por exemplo, ou que não fazem tratamento. E a minha pergunta vai mais numa questão, como esse tipo de tecnologia, se ela vem, porque como o senhor mesmo falou, ela é inevitável, de certa forma, só é uma questão de tempo. Ela vai vir, tipo assim, de uma forma mais exclusiva, do tipo, só quem tem acesso a um tratamento psiquiátrico vai poder ter esse tipo de predição, ou ela também, existe uma possibilidade de ela ser algo mais democratizado, entre aspas, no sentido de poder se usar isso como um aplicativo, ou como algum tipo de, sei lá, smartwatch, ou algo assim, sabe? ... ... ... ... democratizado, porque também, como a gente está falando, isso é um fato, quando surge uma tecnologia, ela se democratiza, mesmo que alguém tente não democratizar, ela já cai na rede, já fica democratizada. E assim, eu falo das questões psiquiátricas porque eu sou psiquiatra, mas a área da saúde mental, ela é bem ampla, inclui uma gama de profissionais, mas, sobretudo, essas tecnologias vão cair no domínio público, então, se imagina que elas terão efeitos benéficos, potenciais, e eu me preocupo com os efeitos, como se diz, unintended consequences, né? Eu me preocupo que populações que já sofrem estigmas sejam dupla ou triplamente estigmatizadas, e isso, na verdade, piore as coisas, né? E como vocês têm bem observado, todas essas tecnologias não estão maduras, se popularizaram muito rapidamente pelas capacidades computacionais e ferramentas como essa que a gente usa do R, que virou... Hoje em dia, eu aprendi estatística em livro de estatística, assim como o Marco, e hoje em dia, a aula de estatística na pós-graduação, nossa, lá pelo menos é estatística no R, tá? Então, já é um pacote que a pessoa mesmo programa e ela mesmo programa o jeito que ela fará a estatística, e tem todos esses pacotes aí de machine learning. Então, eu só posso imaginar que isso aí vai ser uma coisa explosiva, exponencial, e de uma certa forma incontrolável, e que exigirá algum tipo de curadoria humanística para que isso não vire realmente uma selvageria, né? De predições e talvez, assim, punições, né? Como diria Foucault, é isso mesmo que a pessoa faça qualquer coisa. Obrigado. O que que tem? Eu tenho aqui para o ativar. Ah, tá. Não, eu não estou no... Então, quando o liderado faz o leito. Vamos? É, acho que tem. Eu teria que entrar aqui no... Nossa, não entrei. Tu faz a pergunta aí para nós? Tá bom. Bom, a minha pergunta... Muito obrigado pela exposição, em primeiro lugar. A minha pergunta é sobre uma... Sobre os suicidas que normalmente, pelo menos os que têm uma escolarização mais elevada, escrevem um texto e deixam para os que... parentes, pessoas próximas, aqueles que vão... vão acabar lendo, né? Esse seu texto. E tem um suicida aqui no Brasil que se tornou muito... que é muito conhecido, né? E que, ao meu ver, eu redigio algo que eu noto que existem muitos suicidas. Ele diz assim na sua declaração, né? Antes de deixar a vida, de vontade... Desculpe. De livre vontade e juízo perfeito, uma última obrigação se me impõe. Agradecer do mais íntimo a este maravilhoso do país, o Brasil. E aí ele continua. Bom, é o famoso escritor Stephen Zweig, que em 42 se suicidou e eu tenho duas perguntas. A primeira é... Bom, ele era, na época, um dos escritores mais lidos no mundo, mais conhecidos também no mundo. Stephen Zweig, austríaco. E ele veio para o Brasil, era judeu, era perseguido e tal, e encontrou, de certa forma, no nosso país um lugar paradisíaco para viver. Ele dizia isso, né? A tal ponto que ele elogiava muito o Brasil e um dos últimos escritos dele foi sobre a prodigalidade de se viver nesse país, né? Mas, então, a primeira pergunta é, ele afirma que ele está com um juízo perfeito, não é? É comum suicidas externarem esse juízo acerca de si mesmos, né? Pois é, é um pouco estranho, assim, o fato dele iniciar na primeira frase, né? De livre vontade e de juízo perfeito, eu abandono, então, essa existência, né? Em segundo lugar, a questão é relativa à esposa dele, pois ambos se suicidaram, tá? Então, qual, o que que as estatísticas apresentam sobre esse assumir juntos a saída, né? A morte, assumir a morte? Pode ser ela a suicida, aí vai, ele vai junto, até, é um fato que eu tenho pouquíssimo conhecimento que se suceda, né? É mais, é ele que tenha o interesse de se suicidar e ela também, então, acompanha. É, então, respondendo a pergunta pelo último ponto, isso, então, os tanatologistas dizem que esse é o pacto suicida, e aí, quando se vai olhar para a raiz, né? Retrospectivamente, eles entrevistam várias pessoas que acompanhavam quem cometeu e tem todo um método, né? Para chegar nisso. E aí, em geral, no pacto suicida tem um líder, tá? Possivelmente, era o Stefan Zweig, nesse caso. E aí, o líder convence o outro que realmente esse é o método e, muitas vezes, o líder quase que coage, né? O outro a se matar também. Curiosamente, muitas mães que sofrem de depressão puerperal e elas se tornam suicidas, elas matam o filho e elas acham que isso é para protegê-los, porque o que será dessa criança sem a mãe? Então, é um comportamento realmente, assim, que merece muito estudo, eu acho. No caso do Stefan Zweig, ele fala ali, né? De pleno juízo, perfeito, estou cometendo esse ato. Olha, é tão difícil, né? A gente retrospectivamente julgar, né? Talvez estivesse, de fato, meu juízo perfeito e, diante de tudo que ele vivenciou e das expectativas que ele tinha, né? Acerca do seu futuro, ele, o juízo perfeito, dissesse isso para ele. O outro, assim, por associação, foi o Walter Benjamin, né? Que também, ele estava chegando de trem em Portugal, aí ele achou que talvez a Gestapo estivesse lá e fosse matá-lo e antes disso ele se matou. Acho que foi o Walter Benjamin, se não me engano. Então, eu acho que às vezes o juízo é perfeito mesmo, né? Porque se a gente antecipa muito sofrimento, né? Eu acho que não é fora do razoável acabar com tudo para não passar por uma coisa realmente muito ruim, né? Isso existe, mas esse é um unicórnio. A gente, claro que coleciona esses casos porque são muito curiosos, né? Mas a grande massa tem essa outra característica, são pessoas que já foram tentando, sofrem de várias doenças e adversidades e depois de uma tentativas e assim alertas acabam morrendo como desfecho final. Isso, eu acho que 90% tem doença mental prévia, então adversidades e coisas que poderiam turvar o juízo levaria certamente a mais de 95% dos casos. Mas terão casos, eu acho como todo comportamento humano é tão complicado, nós teremos casos que do julgamento perfeito sai esse tipo de decisão. Eu tenho algo para falar também, mas tem uma pergunta do... Tu consegue? Ah, tu me mandaste pelo WhatsApp. Um outro comentário. Além de coitado Stefan Zweig de ter morrido e ele e a mulher dele, a Hanariene depois condenou ele, porque ela disse que ele foi muito covarde por não ter aguardado ela usou uma expressão até poética que ele se matou na noite não esperando o alvorecer. Então, além de ter passado por tudo que passou, sofreu essa condenação oposta só como uma notinha de vadapec. No caso do Stefan Zweig que eu não sabia também quando estava falando eu estava pensando mas que idade o Orme tinha? A gente tinha 31, 62 anos. 60? Sim. Era jovem. Recém fiz 60. Então, não é porque o meu raciocínio era um pouco será que não era aquele tipo de decisão de um elder, alguém mais idoso no final da vida que diz já vivi o suficiente mas não era. E me levou a pensar sobre um assunto que eu quero comentar mas primeiro deixa eu fazer a pergunta de quem está no chat. Ele pergunta assim, gostaria de fazer uma pergunta com a questão dos autodiagnósticos quando o paciente utiliza a pesquisa na internet se ele souber o uso da inteligência artificial não vai fazer o paciente questionar a utilização da medicina humana? Ou seja, se eu entendi isso é isso que a gente já como médico alguns ridicularizam os pacientes na medida que eles já chegam com diagnósticos prontos por meio de pesquisas feitas via Google então o cara consultou o Google e já vem com o diagnóstico pronto chega no médico consulta o Flávio e diz eu vim aqui para pegar minha receita e os médicos não poucos ficam muito incomodados com isso mas a pergunta eu agregaria a pergunta dele colocando o seguinte tá, mas e se o método de consulta dele for acurado? porque os médicos reagem dessa forma porque na verdade eles estão ridicularizando o método de consulta e dizendo na verdade ele acha que tem e às vezes com um pouco de pouca humildade da parte dos médicos porque muitas vezes o paciente tem razão mas vamos considerar que o método não é confiável tá, pesquisar no Google e tal não é um método confiável portanto ele deveria ter sido mais cauteloso e de fato consultar o expert para poder mas suponhamos que não essa é a pergunta dele suponhamos que agora o método à disposição dele via na internet seja um método do acurado então como é que ficaria que é um dos problemas que eu tenho pensado e até passei para o Flávio inclusive o texto que eu ando produzindo que é que tipo de papel é esse do médico nesse novo contexto o Flávio tem até uma abordagem sobre isso podia é é eu acho que como foi feita a pergunta e o comentário eu acredito que a coisa está indo mais para o lado como mostra essa figura antigamente nós atribuíamos ao médico a capacidade de fazer essa magia que era o diagnóstico hoje em dia lembra até aquele texto do Gramsci dos letrados chineses então uma determinada casta saberia fazer essa coisa mágica que no caso lá era ler e escrever e nos médicos seria o diagnóstico de tratamento é claro que esse mundo novo aí da informática vai levar a uma grande a um grande questionamento e a incorporação de tecnologias o que vai na minha visão na humilde visão de futurologo aqui que eu não sou mas já que estamos aqui brainstorming eu acho que a medicina como a gente tem vivido eu e o Marco é uma prática em extinção certo porque vai ter muitas tecnologias e assim eu lamento que o NICIMUS agora tenha lançado um curso de medicina porque eu acho que vai é uma uma profissão que não vai entrar tudo em obsolescência mas ela está gerando um contingente de futuros desempregados porque a tecnologia vai fazer muitas dessas coisas e eu acho que isso será ótimo porque se tiver mais de um jeito de fazer o diagnóstico isso só vai ajudar porque os médicos erram com muita frequência e não é não é assim seguro contra nada e no médico ele dá um diagnóstico porque daqui a pouco também não está certo são sempre hipóteses um médico experiente bem formado ele fará um papel de curador das informações e eu acho que hoje em dia é o que há de melhor mas quando entra por exemplo em várias questões assim do tipo determinar doenças malignas certo se a gente for e usar máquinas como esses PET scans e ressonâncias magnéticas com certos traçadores para encontrar coisas que os médicos não encontram e isso foi saiu tem uma manchete de hoje hoje saiu um resultado que está nos jornais talvez na Folha de São Paulo comentando sobre isso então a medicina vai mudar muito e eu acho que assim muitos de nós serão menos requisitados e o médico talvez cada vez mais vai passar para um papel não tanto de um diagnosticador no toque da pirante mas um curador que vai mediar o que o indivíduo quer saber o que tem de informação e esse curador vai refinar a qualidade da informação e ajustar para o paciente eu estava pensando no diário parece que o diário pode ser uma visão um pouco bastante generalista de tecnologia uma tecnologia não um politismo poderia descrito de si não a análise permitiu que vocês dissessem alguma coisa que estava no passado isso é curioso não tem ciência ao passado mas você acha que a gente tem que ter cuidado eu acho para jogar fora o bebê e não para a água e não existe a resposta para a saia ninguém ensina nem para o outro dito isso você acha que seria plausível restringir o acesso a qualquer dispositivo pode ser um aplicativo ou outro dispositivo plausível do ponto de vista ético não sei se impor é uma boa palavra mas disponibilizar o acesso para pessoas que já cometeram ou tentaram cometer como uma forma de evitar essa percepção eu entendi que a pergunta é se alguém que já tentou suicídio se beneficiaria de ganhar o aplicativo é assim o que a gente chama de decomparização de uma tecnologia não pode gerar efeitos a nintendo exatamente então restringir o acesso a uma pessoa que já tentou então já se sabe que aquela pessoa tem risco e eu acho que não sei percentual mas de pessoas que conseguem se matar na primeira tentativa é mais baixo eles em geral tentam mais três vezes e aí consegue então pensei que o suicídio é pausível a gente tendia o acesso para também não gerar essa auto a situação essa auto né pois então o suicídio é tão complexo né no Brasil ele está escalando ninguém sabe por quê porque ele já vinha numa curva ascendente é uma pena que eu não tenho gráfico aqui para dividir com vocês mas os seus colegas lá da Chil Cruz tem isso aí direitinho ele já vinha subindo desde a crise aquela do período Dilma 2014 era uma curva assim praticamente era uma reta e ali começou a subir e entrou numa 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 subida de progressão geométrica até no pós-pandemia onde virou assim deu um subiu assim muito tá então é dizendo isso a gente pode pensar devemos dar o device para a pessoa não devemos dar o device para a pessoa o que vai acontecer a Anvisa vai acabar regulando eles vão dizer como e quando em que contexto isso pode ser essa tecnologia poderá ser usada só que é como o Viagra né tem o comprado na farmácia e tem o outro que é vendido no Cambinego então por isso eu acho que essa reflexão aqui é tão importante porque esses devices eles vão cair na boca do povo né então o que que virá né como que isso vai condicionar nosso comportamento é algo bem curioso assim a gente pensar né porque vejam o que aconteceu com as eleições né gerou né todos esses devices geraram uma nuvem onde a pessoa só enxerga o que ela quer e uma pessoa que tem risco de suicídio se ela começar a ela mesmo ficar vendo que o risco tá aumentando ela pensa que nem o Stefan Zweig bom então vamos acabar com tudo isso de uma vez né por isso nós achamos que em termos de saúde medicina é essas agências como a Anvisa FDA elas vão ser cada vez mais importantes porque algumas tecnologias vão ter efeitos daninhos elas vão ser talvez mais letais e menos positivas e mais negativas o que você fala o termo nexerismo nex nexerismo não sei nexerismo é um termo muito novo mesmo que fala sobre pessoas que conseguem conectar a atenção mais realista da pessoa não ainda avaliado no meio acadêmico é mais ou menos assim o termologista conseguiria ver como o homem criou o motor e terminamos o enderrapamento o policialista via batida de carro teria uma questão de tirar do âmbito matemático que é a história de tática e começar a colocar no âmbito humanitário sendo humano bate no carro porque vem propagando esse que isso será humanitário quando a gente está até faltando até quando a gente está desenvolvendo um software alguma coisa a gente está cansando em zero i literalmente a gente deslizou de direcção humanitária e depois quando a gente abre a máquina para o mínimo para testar começam a vir os problemas reais e daí começa a ruivir tipo no Google mesmo quando não tinha monetização e quando começou a ter lá em mesmo tempo eu notei que o YouTube mudou de ter vídeos pornográficos do mesmo lado que tinha o Felipe Neto falando sobre política quando eles começaram a abrir para o mundo panói e o YouTube está grande eles começaram a cortar esse tipo de pessoa e começar a dar segmentos bolhas algoritmos melhores então era assim para bater um milhão de inscritos no YouTube tinha 3 pessoas do mundo hoje em dia tem 200 mil pessoas que ele quando geralmente os sistemas começam a ficar fechados as pessoas ficam com muito mesmo inscritos que ele pode acontecer mas quando a gente abre o sistema todo mundo começa a ter várias formas se alguém ficou com outro sistema com chat e retém ele volta e infecta o sistema de novo apenas para saber o que pode vir a acontecer isso melhora o condicionamento do programa mas também novamente volta atrás mãos do governo da desatabilização para medir qual é o problema que a gente pode devolver um exemplo que ele estava na cabeça dele mexendo na bomba atômica o governo estava descobrindo o avião que arremessar a bomba e os problemas que depois a guerra sempre seria como a guerra ter quando qualquer raiva estava focado em uma máquina que mata pessoas e às vezes a gente fala para ele assim cara isso importa um tipo que quem está tentando para guerra até 10 anos você é garante todo esse contexto todo fragmentado a gente começa a ter problemas em problemas próprios na nossa própria linha de pensamento do tipo não na psiquiatria o problema foi que aconteceu um manicômio ou no hospital e eles vão começar a discutir pessoalmente eu acho que é por isso que a gente está tendo esse diálogo ela vai ser uma culpa compartilhada e eu acho que as áreas de tecnologia as áreas aplicadas como medicina e as áreas humanas deverão desenvolver o que fazem linhas de raciocínio como fazem os eticistas para fazer uma curadoria dessas questões que estão se apresentando isso vai ocorrendo em tempo real e eu acho que é um ramo muito fértil para a área da filosofia é antecipar e fazer essa curadoria de problemas que já existem e ocorrerão cada vez mais bom pessoal já são nove horas acho que até se alguém ainda tiver algum comentário vamos ver eu tenho um comentário tem três minutos Marcos Marcos tinha levantado a mãozinha não sei se está é que eu não estou vendo então vou ter que tirar o dito sobre o Denis está auxiliando aí boa noite muito obrigado pela palestra na realidade abertura digamos para poder iniciar o debate compartilho algumas coisas uma coisa do campo não compartilho tanto eu acho que Brasil precisa de mais médicos sim inclusive nós que estamos do outro lado do balcão sabemos quanto Brasil precisa por exemplo eu tive uma de forma permanente outra de forma conjuntural que recorrer ao neurologista a consulta última vez que nós pagamos saiu 800 reais quase um salário mínimo no contexto do Brasil é um preço elevadíssimo você falou e alenta um pouco de que vão barater os preços eu espero porque os planos de saúde só encarecem inclusive os últimos neurologistas que eu contatei eles são de plano de saúde e demora muito 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 e em alguns casos eles pegam assim como fazendo favor como era de manutenção digamos assim a gente terminou pegando o duvidoso porque na realidade já não tem mais dúvida então não dava para arriscar então o custo-benefício fala mais alto mas aí vai para a segunda questão você falou de como essas coisas estão democratizando a medicina claro tem pessoas que são leigas pessoas que são leigas mas tem outros conhecimentos e acho que eles são muito importantes para poder favorecer esse avanço inclusive avanço coletivo na compreensão inclusive eu gostei muito dessa palavra que você usou curador que na realidade o tratamento que nós tivemos que fazer na realidade demandava isso uma curadoria porque era uma tarefa interdisciplinar e que não estava dando muito certo porque cada um olhava desde um olhar disciplinar e aí o negócio não funcionava e aí é onde entrou digamos o amateurismo quando as pessoas começam a ter essas ideias meias malucas e por isso recorrem ao Google acho que na realidade não é apenas para economizar senão que muitas vezes as pessoas não entendem se angustiam e é uma forma digamos de canalizar essa angústia para tentar resolver alguns tipos de problemas que não estão sendo muito simples isso conversamos com o Marcos bastante muitas muitas vezes a medicina é hermética e as pessoas não compreendem isso e nesse caso para vencer esse hermetismo da medicina eu digo vamos recorrer ao que eu sei fazer demais que é analisar dados eu não sou médico mas sou um cientista que analisa dados empíricos e aí onde entrou o pulo do gato por quê? porque os médicos pelo geral eles têm uma base muito pequena de dados pelos quais eles analisam o paciente e o paciente tem uma vida por fora então um neurologista que analisa um paciente cada cinco meses ele recebe uma quantidade de dados numa consulta alguns são muito pontuais e precisos mas em outros momentos não são então eu acho que essa inteligência artificial na realidade ele vai auxiliar inclusive esses leigos para organizar muito melhor a coleta de dados para poder embassar esses diagnósticos que são muito muito demorados muitas vezes então por exemplo na experiência e compartilho com você que nós tivemos assim de forma individual e você tratou um caso individual e por isso acho que também é válido não é do suicídio mas é de outra outra patologia outro estado porque não é uma patologia mas aí acelerou muito o processo porque na base desses dados esses dados mais sistemáticos e mediante uma curadoria rapidamente se conseguiu fazer um tratamento mais assertivo e a verdade aí se avançou muito mais depois disso em poucos meses do que em três anos longos anteriores de bastante angústia eu não sei se é para eu comentar eu concordo eu acho que as suas ponderações são exatamente o que eu falei na medida que a possibilidade de consultar bases de dados vai ocorrendo e se tornando cada vez mais comum a relação médico-paciente se transforma porque quem vai deter o diagnóstico não é só o médico mas é o paciente poderá acessar bancos de dados mas num futuro esses bancos de dados eles serão muito mais sofisticados e eles pegarão uma gama de dados talvez vai botar um smartwatch vai fazer por exemplo vou te dar um exemplo bem prático a apneia do sono a apneia do sono tinha que ir para um laboratório de sono fazer um diagnóstico hoje em dia se você tem o Fitbit ou baixa um aplicativo no celular ele já diz com uma chance muito alta de acertar quem tem apneia do sono até inclusive quem ronca então são são coisas que estão aparecendo por aí e elas vão no meu entender mudar muito a minha profissão que é que é de médico ela vai ser bastante alterada nos anos que teremos pela frente pelo ingresso cada vez mais acelerado em tecnologia então vai ser um novo mundo não só para a medicina mas acho que para muitas áreas serão anos aí interessantes para se ver como é que vai ser teve mais alguém que tinha eu não 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 eu acho que não preciso acho que a gente pode fechar mais ou menos agora eu não sei se vocês estão de acordo eu tinha prometido até fazer alguma manifestação mas acho que eu já falei bastante aqui nos outros dias e os pontos que o Flávio traz são pontos que abrem mais a discussão do que digamos assim concluem ela um dos pontos é sobre na medida em que existam dispositivos que permitam que as pessoas possam ter mais informação e não só ter mais informação mas acessar essa informação de moda produzir diagnósticos prognósticos e até mesmo escolhas terapêuticas como ele estava dizendo agora isso vai mudar a relação nesse caso da medicina que é um exemplo de expertise a gente poderia expandir isso para outros domínios da expertise o exemplo advogado poderia ser também isso tende a mudar uma dimensão que é a dimensão propriamente da ética ou do direito profissional um dos tópicos que aqui foram passados de algum momento isso passou que é que tipo de resultado a inteligência artificial vai ter sobre as ocupações e sobre as profissões pegando a Dora Kaufman ela até fez uma predição um pouco diferente ela deu a entender que ocupações que não dominam uma expertise ou o que ela chama ela não fez uma citação mas a referência sociológica para isso é o sociólogo Elot Freidson que fazia uma diferenciação entre ocupações e profissões o exemplo dela era do motorista de Uber e ela dizia assim isso é uma ocupação não é como no caso do médico ou do advogado que são profissionais o Freidson ele dizia que a diferença entre o profissional e a pessoa que exerce uma ocupação é que o profissional ele tem uma ocupação sobre a qual ele tem um monopólio de exercício então médicos por exemplo eu e Flávio dentre as pessoas que estão aqui somos os únicos que podem prescrever medicamentos então se o Celso quiser de posse de algum tipo de informação confiável ou não chegar à conclusão que ele precisa tomar algum tipo de antidepressivo ele não vai conseguir no contexto atual obter esse antidepressivo sem consultar o Flávio ou eu que não sou psiquiatra mas posso prescrever um antidepressivo então isso é uma das características do que o Freidson chamava de profissão que é esse tipo de dimensão sociológica em que uma ocupação obtém da sociedade ele chamava das elites dirigentes na verdade o direito exclusivo ou o privilégio de exercer aquela ocupação e controlar o exercício daquela ocupação por exemplo no caso da medicina isso é clássico é o caso da advocacia também mas nós médicos é quem damos o aval para outros colegas que são formados na universidade para poder exercer a medicina a universidade por exemplo ela forma mas para que possa exercer a medicina ele tem que obter isso no Brasil tem uma forma de exercício mas a maior parte dos países é assim ele tem que obter a autorização de um conselho de ética profissional que é escolhido entre os pares se não ele não pode exercer quer dizer o medicamento isso é o que o Freidson na década de 80 chamava de profissão pois bem uma das coisas que vai mudar com o surgimento desses tipos de device em que a pessoa pode é provavelmente uma demanda da própria sociedade de que tu restrinja mais esse tipo de monopólio o Freidson na época ele perguntava assim a sociedade o leigo deve se perguntar para que ocupações ele deve garantir o monopólio se vocês me permitirem essa especulação por exemplo vocês concordariam que toda e qualquer ocupação mesmo de nível universitário deva ter monopólio como a medicina tem de exercício pegue o problema clássico dos jornalistas ou seja será que os jornalistas deveriam proibir que uma pessoa douta ou que tem algum tipo de conhecimento possa exercer a ocupação de jornalista é claro que é do interesse do jornalista que exista esse tipo de monopólio é do interesse dos médicos para valorizar a profissão e poder continuar cobrando 800 reais a consulta por exemplo que exista um monopólio eu não estou nem criticando isso toda profissão procura um certo monopólio até para proteger o valor dessa profissão até mesmo o rendimento mas assim se isso mudar na medida em que isso muda na medida em que as pessoas passam a ter mais acesso a conhecimento confiável a pergunta do Freidson naquela época ela se torna assim mesmo que eu for garantir a uma certa ocupação um certo tipo de privilégio que extensão eu vou permitir por exemplo será que nós vamos no futuro ainda proibir que as pessoas possam ir na farmácia e buscar o medicamento que elas precisam o canamidiol e a pergunta que foi feita ali é quem fará a regulamentação desses devices tipo a gente especulou sobre esse suicídio mas quantas outras aplicações estarão por aí a Anvisa vai regular quem vai regular eu acho que é um ninguém sabe é um labirinto que se abre e vai redefinir possivelmente as profissões como isso marca e tem esse assunto até porque assim um dos problemas é vamos disponibilizar a informação para que as pessoas possam ter domínio delas e usar em seu favor ou vamos disponibilizar essa informação e esses devices para pessoas ou para instituições que pretensamente em benefício de proteger essas pessoas possam usar essa informação no caso do suicídio o problema evidente é sobre disponibilizar a informação para a família ou as pessoas próximas para que elas possam tomar alguma ação e estende isso para o âmbito do Estado nós podemos pensar disponibilizar essa informação para que algum órgão do Estado ou de saúde possa tomar alguma decisão e assim a gente pode também ampliar ou seja o âmbito do uso privado sob a relação com o curador eventualmente ou o uso de terceiros por algum tipo de justificativa paternalista possa agir em benefício dessa pessoa e isso a gente sabe que pode ter benefícios pode ter prejuízos enfim eu quis fazer um comentário final acho que a gente já está terminando acho que já foi boa a nossa conversa eu agradeço a oportunidade de contar aqui com Flávio e com a participação de vocês e do público eu até peço desculpas o Hernan não estava vendo aqui a página da participação remota e por isso que eu não vi a tua solicitação de pergunta e nem a pergunta do chat mas a gente conseguiu no final dar uma oportunidade o Hernan teve que se intrometer um pouco para poder conseguir obter o privilégio de participar da discussão mas peço desculpas Hernan por isso mas está bem mas deu certo então todos estão convidados para amanhã de manhã voltarem a acompanhar os trabalhos que os alunos e os inscritos vão apresentar e à tarde nós continuamos temos duas mesas redondas como hoje e à noite a conferência de encerramento com o Maiko Loflin no final do dia muito obrigado e obrigado Flávio obrigado